Olá, mundo! Hoje a gente vai continuar a nossa série detalhando as etapas do processo de desenvolvimento de um aplicativo. Nós já falamos um pouco sobre ideação e começamos a ver protótipos. Já fiz um vídeo pra você sobre um protótipo de baixa fidelidade. É esse aqui. A gente trabalhou um pouquinho com o Wireframe num software chamado InVision. Lembre-se que o Wireframe dá pra fazer até no papel. No vídeo seguinte da série, a gente fez um protótipo de média fidelidade. Nele a gente pegou o Wireframe e tentou transformar um pouquinho mais próximo do real, observando muitos espaçamentos, as fontes e garantindo que tudo vai estar parecido com a versão final. Se você perdeu, você pode acessar aqui e aí a gente continua trabalhando com os protótipos. Hoje eu quero transformar esse protótipo de média num de alta fidelidade e te mostrar como dá pra fazer no Figma um protótipo navegável. Essa é a última versão do protótipo que a gente fez. É um protótipo de média fidelidade, então ele ainda não traz todas as imagens, mas traz os espaços reservados. A gente falou muito sobre observar espaçamento pra safe area, por exemplo, e garantir que as coisas tenham os tamanhos corretos. Agora eu quero trazer um pouco mais pra realidade. Então eu vou transformar essas áreas circulares e quadradas nas imagens que vão simular as imagens reais. Eu já coloquei aqui embaixo algumas imagens que a gente pode utilizar pra poder criar o nosso protótipo de alta. Além disso, eu coloquei alguns elementos do UI Kit, que é o kit de elementos de interface que a gente utiliza na plataforma iOS. E eu tô deixando o link aqui embaixo pra vocês de um projetinho no Figma que já tem todos os elementos do UI Kit. Assim você economiza tempo e não precisa redesenhar todos os elementos. Então eu já selecionei os elementos que a gente vai utilizar pra poder criar o nosso protótipo. Primeira coisa que eu quero te mostrar é um truque bem simplesinho no Figma, que é como transformar essa imagem quadradinha do avatar naquela imagem circular. Então eu vou trazer a imagem aqui do meu usuário, vou colocá-la sobre o círculo que a gente já criou e vou selecionar os dois pra criar um grupo. Então olha, eu tô selecionando aqui os dois, Ctrl G pra agrupar, e aí eu consigo identificá-lo aqui na nossa hierarquia. Então é o grupo 19 aqui, já posso até renomear ele. Vamos colocar, por exemplo, avatar. Assim fica um pouco mais fácil. Lembre-se de renomear todos. Aqui eu tô sendo bem porquinho, deixando qualquer nome, mas é muito importante, é uma excelente prática renomear. Então gasta um tempinho renomeando. Aqui só pra simplificar o nosso tempo, eu tô usando como tá. Agora, nesse grupo eu tenho a elipse e a imagem. É importante que a elipse fique abaixo da imagem, ou seja, ela fique atrás na nossa tela. Com a elipse e a imagem posicionadas corretamente, eu clico com o botão direito aqui na elipse e vou usar como máscara. Assim pronto, essa forma mascarou aquela imagem. Você pode fazer com elipse, com retângulo, com qualquer outra forma que você criar aqui no Figma. Então de uma forma bem rápida, eu já coloquei a imagem, já aumentei um pouquinho o nível de fidelidade do nosso protótipo. Eu vou fazer a mesma coisa com a imagem da disciplina. Eu vou fazer com a primeira. Olha só, a primeira disciplina que eu tenho aqui no Mackenzie, por exemplo, é a disciplina de mobile. Então eu fui lá e coloquei uma imagem próxima ao que eu quero, que é o mobile. Eu vou selecionar então a imagem e a forma, vou agrupar, Ctrl G, tá aqui o meu grupo. Vou selecionar então a minha forma e aí eu quero apenas a forma do retângulo, não o retângulo com o título, por isso eu estou trazendo ele aqui para fora. Continua aqui dentro do grupo e esse grupo menor com o texto. Esse retângulo então eu vou usar como máscara. Agora, o grupo que tem o texto eu trago para cima. Lembre-se que tudo que está mais acima na hierarquia está mais à frente na tela. Então eu já tenho a imagem da disciplina. O que eu posso fazer agora é começar a customizar um pouco, trocar o texto de disciplina 1 para web mobile, que é o nome da disciplina, trocar as cores e aí a gente pode fazer algo parecido com isso. Veja então que eu criei o primeiro componente, que é um card para o nosso scroll das disciplinas. Eu já tenho um próximo reservado ali embaixo, que é a cópia de outra disciplina, então vou substituir aqui para a gente ganhar tempo. Veja que eu fiz um ajuste no tamanho da máscara, assim eu consigo ter os dois cards do mesmo tamanho. Sempre que você precisar, você pode ajustar tanto a imagem quanto a máscara, caso seja necessário. Próximo passo, eu vou colocar a tab bar correta de acordo com aquele documento do UIKit. Pronto, a minha tela principal já está pronta num nível de fidelidade muito maior do que o que tinha antes. Eu vou fazer a mesma coisa para a próxima tela. Viu só como foi prático e rápido criar um protótipo de alta fidelidade com base no de média? Você deve ter percebido durante o meu processo que eu precisei ajustar alguns espaçamentos, alguns tamanhos. Isso é muito normal. Pode ser que quando eu testei aquele protótipo de média, eu percebi que eu precisava aumentar esse espaço. Então eu corrijo isso nessa versão do protótipo de alta. Maravilha! Do jeito que está aqui, então, a gente já tem o nosso protótipo de alta fidelidade. Ele já é funcional para a gente. Agora, o que eu quero fazer é torná-lo navegável. Assim, eu consigo testar com alguns usuários e ver o que eles estão achando da navegação da tela. Aqui no Figma, na nossa barra da direita, onde nós temos as propriedades de design, nós temos ainda uma outra abinha, que é o prototype, que é a parte de protótipo. Quando a gente seleciona essa opção, tudo na tela vira algum elemento que pode ser usado pelo protótipo. Quando você passa o mouse sobre os elementos, como aqui nos cards das disciplinas, por exemplo, aparecem essas bolinhas aqui do lado. Quando você para o mouse sobre ela, aparece um mais. Se você clicar no mais e arrastar para outro elemento, você está criando uma interação que sai deste elemento clicado para o outro. Por exemplo, eu posso clicar no maisinho da disciplina de WebMobile e jogar para o frame. Quando eu jogo para o frame, perceba que ele já usou o snap encaixando certinho no frame, colocou o azulzinho em volta para que eu possa perceber. Se eu soltar, ele vai abrir esse pop-up que vai me dar as opções da interação. Nesse caso, ele está usando o evento de tap, ou quando ele clica, ou quando ele dá um tap no celular. Aí ele faz a navegação para a tela de detalhe. Só isso, a gente já tem a navegação criada. Você pode explorar depois todos os métodos e todas as ações que você pode utilizar. Assim, você consegue criar protótipos ainda mais interessantes. Para a gente testar, basta clicar no play que tem aqui em cima à direita. Observa que ele já colocou o frame para mim do iPhone, uma vez que eu identifiquei aquele frame com o tamanho e a proporção específica do iPhone. E que se eu clicar em qualquer área que não tem interação, ele vai me mostrar as áreas que eu posso clicar. Por exemplo, eu cliquei aqui fora, ele me mostrou em azul, destacando ali, o elemento clicável. Se eu clicar nesse elemento, ele faz a transição para a próxima tela. O que a gente precisa fazer agora é completar as transições. Eu posso, por exemplo, colocar uma transição no botão voltar. Olha só o que eu faria. Então, aqui eu tenho o protótipo que eu já testei, eu consigo clicar na disciplina e abrir a tela de detalhe, e eu consigo agora clicar no voltar, para ele voltar para a tela principal. Eu posso fazer o mesmo processo com o outro card, ou com a tab bar abaixo, assim eu consigo criar todas as telas e simular todas as interações possíveis. Assim, eu garanto que nos testes, o meu usuário vai ter uma experiência muito parecida com o real. Lembre-se que aqui você está usando dados fixos. Então, eu já coloquei os dados da disciplina WebMobile, por exemplo. Se clicar na disciplina PS2 vai ter uma outra tela muito parecida, mudando só o conteúdo, eu não preciso criar outra tela para aquela. O meu usuário já consegue entender qual é o fluxo. E aí o meu teste funciona da melhor forma possível. Muito fácil fazer um protótipo de alta hoje em dia, não é não? Não tem mais nenhum motivo para você não fazer o protótipo durante o seu desenvolvimento. Agora você já sabe fazer um protótipo de baixa fidelidade, um wireframe, no papel, no InVision, no Figma ou qualquer outro aplicativo. Você já sabe fazer um de média fidelidade, transformando o primeiro que a gente fez. E agora um protótipo de alta. Sempre que possível, coloque navegação, assim você consegue fazer os testes um pouco mais agradáveis. Depois dos protótipos, a gente começa a fazer teste com o usuário. Se você está gostando dessa série, deixa seu like, comenta as melhores partes, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e lembre-se de convidar os seus amigos para a nossa tribo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!